Vacilo, hein? Vacilo, um puta vacilo, sabe? Mas, tudo bem, estamos, estamos salvos, por enquanto. Eu tô gostando do estado, do estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo, aqui é o estado civil, é o estado civil, tá? Fica falando de estado, estado, estado. Ó, olha o estado, olha, fala aí, é uma beleza isso aqui, tá? Não tá? Ô, mocinha, olha, eu vou começar a reclamar, tá? Eu tive tolerância quando recebi isso daqui e outras coisas mais. Eu tive tolerância, mas pensando bem, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou começar a exigir os vidros grandes, vidros grandes, não isso daqui. O que que os meus inscritos vão achar, hã? Essas pessoas que eu adoro, hã? Vamos ver, como é que é o nome disso aqui? Essencial Único Masculino, tá? Tá aqui, ó. Essencial Único Masculino. Jesus Cristo, hein? Olha. Olha. Essencial Único Masculino. É isso aí. Não tem erro não, hein? Essencial Único. Que bom que a câmera na frente também tem foco, se não, já era. Vamos. Será que ele é único mesmo? Ele é sensacional? Espero que sim. Acho que já molhei demais, hein? Já foi demais. Né? Fala aí. Já. Opa. Epa. Epa. Nossa. Extremamente ambarado, incensado. Hã? Açafrado. Nossa. Veio um resinado balsâmico, sabe? Nossa. Uma porrada de açafrão na cara aqui, ó. As notas vão se assentando, né? Porque aqueles outros lá vinham uma porrada de baunilha, depois sumia, depois voltava, né? Vamos ver, vamos assentar, vamos assentar. Tá gostoso, hein? Tá gostoso. Canela, né? Canela. Canela. Tabaco. Amadeirado, tem tudo aqui, é isso? É, agradável, viu? Agradável. O que será que isso aqui vai virar? Hã? Vira homem, vira homem, vira, vira. Vira, vira, homem, vira, vira, vira. Vira 4,55. Canela, açafrão, âmbar, resinado. Tabaco. Tabaco. Agradável. Sério. Sério, é agradável mesmo, hein? Caramba, eu não tava esperando isso, não. Ah. É, é isso, é essa é a pegada. Ambarado, ambarado, ambar gostoso, não? Açafrãozinho, madeira, tá gostoso, tá gostoso. Sinceramente. Esse eu vou fazer com bastante carinho, se você estivesse fazendo isso pro seu pai. Entendeu? Incenso, hein? Tem cheiro de incenso também. Ah, mirra, essas coisas de incenso. Sabe, essas coisas da Rede Globo. Novela, BBB, vale a pena ver. Coisas de Rede Globo. Então, é, incenso, mirra, frankincenso, líbano, essas coisas de incenso. Ah? Tchau. Isso é a noz moscada que tem aqui também? É? Esse, esse eu costumo fazer assim com a noz moscada, ó. Hum. Ela tem um cheiro hum. Ela pega aqui, é meio adocicada e hum. Mas, tem tanto doce, tanto hum de açafrão. Mas não, parece ser noz moscada. Aí tem umas especiarias aí no meio também, hein? Além do açafrão. É, vamos esperar secar isso aqui que tá interessante, hein? Complexo, complexo. Tá aí, complexo, menino? Então vai pro psiquiatra. Sete horas e trinta e um minuto se passaram. Tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ó. Tá aprovado. Este pavio diz que ele fala mal da Natura. Não, estou aprovando perfume. Perfume bom. Aqui eu falo a verdade e a minha opinião. Se você acha que este perfume é uma porcaria, é a tua opinião. A minha é que não é. Está aprovado. Vamos falar de quê? De longevidade, de projeção? Vamos falar do perfume mesmo? Vamos falar do perfume mesmo? Vamos começar com o perfume mesmo? Eu achei que ele fosse ficar, assim, de certa forma, até linear. Mais do que foi. Linear, linear, não tem condição. Principalmente pelas notas do começo. A safrão vai ficar linear até o final? Acho que não, né? Mas eu achei que fosse ficar mais linear do que ficou. Vocês vão entender. Aplicou. O que aconteceu? Veio aquele ambarado, aquele incensado, aquele amadeirado, aquele especiado, canela, safrão, noz moscada. Isso aí, essa parte aí de canela, noz moscada, safrão, meia hora não tem mais nada. E aí, depois de quanto tempo? Bom, vou fazer umas aspas aqui. Âmbar, âmbar. O que é o âmbar? Na minha opinião, eu defino o âmbar como algo levemente adocicado, às vezes um pouco mais, dependendo da quantidade, de qual ingrediente está mais, em evidência, o qual que está sendo usado. Mas ele é algo resinado, balsâmico, levemente adocicado, de certa forma até abafado. Até abafado, porque não projeta muito. Às vezes até, sei lá, aconchegante, eu não sei. Bom, enfim. O acorde básico de âmbar é benjoína, baunilha e ládano. Ai, meu Deus do céu, mas qual nota? Aqui não tem aquele... Aqui eu não percebi algo do tipo, nossa, é um âmbar, porém o ládano está lá em cima, né? Não, 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 não percebi isso. Não percebi... Pode ter tolo balsa? Pode, pode ter perubapó, pode ter uma de coisa. Pode ter. O que interessa é que eu senti âmbar, tá? Âmbar. E nada se sobrepondo. Não, não, não. É como fazer um acorde de... O que é que a cor aqui a gente vai fazer? Um ré menor com sétima. Então tá. Fizemos o ré menor com sétima menor. Pronto. Ah, aqui... Nossa, mas o dó e o fá estão mais altos do que as outras notas. Não, aqui é um acorde que está feito... Nada está se... Se sobressaindo, não. Tanto. Não. Não. O que aconteceu foi o seguinte. Sobressaindo tanto, não. Não está nem sobressaindo. Está tudo flat. Vamos deixar assim. Isso é o âmbar, né? Isso é o âmbar. Na minha opinião, como eu vejo, como eu sinto, como eu toco, como eu sinto o sabor e o cheiro. Acontece o quê? Isso aí vai ficar mais, acho que uma hora, essa pegada aí. Incensada, ambarada, levemente amadeirada. De repente, o que que acontece? O que que acontece? Sobe um cedro e um vetiver. E fica por aí com, talvez, um pouquinho de incenso, olívar, mirra. Fica seco e nada adocicado. Sobe. O adocicadinho some e fica exalando. Cedro vetiver. Com um toque incensado. E fica, hein? Fica umas horas aí. Umas três horas. Acho que por aí. Aí o que que acontece? Começa a mixar o âmbar novamente. O adocicadinho de leve, resinado, já com o cedro, com o vetiver, com o toque incensado. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí, ó. Aí, ó. Mais de sete horas, mais de sete horas e meia se passaram. E tá aqui amadeirado, ambarado. Podemos falar ainda vetiverzinho? Acho que podemos. Ih, um olíbano, uma mirra, né? Um incensado. Projeção e longevidade? Ó, projeção eu vou dar média. Vamos dar média alta, vai? Vamos dar média alta. E projeção? Eu vou dar alta baixa. Hã? Alta baixa. Então, é isso. É legal. Perfume bacana. Tá? Quem gosta de... Essa pegada de... É, aí que tá, né? Tem meio que de tudo no perfume, né? Mas, quem gosta dessa pegada aí, mas... O que eu falei, né? Um cedro com vetiver, depois adocicadinho, de leve, nada, aquele adocicado, enjoativo, não. Amba, entendeu? Quem gosta disso aí, vai gostar. Use no inverno. Tá? Inverno, no outono, com temperaturas mais frias. E é isso. Se inscreve no canal, comece alguma coisa, deixa lá e compartilhe. E até a próxima. Até a próxima.